Desde cedo eu já cantava pra Jesus na igreja Até que um dia eu vindo da igreja Passando mal porque os meus rins não funcionavam Eu vim pra casa pra descansar porque eu estava cansada Só que a obra de Deus ela não para Na porta da minha casa tinha uma mulher me aguardando E pastor Anderson foi lá ver o que era E aquela mulher disse, eu preciso de oração Meu filho acabou de ser levado de dentro da minha casa pelos traficantes Meu filho nessa madrugada vai ser morto, vai ser fuzilado Uau Pastor Anderson perguntou, mas por que? E ela disse, ele deu banho na boca Banho na boca É colocar mais ingredientes na cocaína pra render mais dinheiro Pastor Anderson olha e diz, é moça Ele vai morrer mesmo Não tem jeito E ela diz, eu quero oração Eu quero que Jesus console o meu coração E ela entrou e nós fomos orar Eu disse pro pastor Anderson, amor, ora Pastor Anderson orou E quando ele começou a orar Ele ainda estava começando a conhecer o Pentecoste Ele começou a orar e ele disse, Deus Aqui na sala tem uma mulher Cujo filho é vacilão e vai morrer nessa noite Consola o coração desta mãe Eu dei um grito E eu disse, Deus Não escuta a oração do meu irmão incrédulo Manda teu anjo descer do céu agora E vai lá onde está o filho desta mulher E mostra nessa favela que só o Senhor é Deus Aleluia A oração acabou E eu tomei uma ação, uma atitude Eu fui lá Aonde estava o filho daquela mulher Eu disse, eu vou achar seu filho, moça Aonde ele estiver E eu fui andando pelas ruas da favela Com o pastor Anderson Entra em beco, sai em beco Até que eu achei o bonde O chamado bonde O que é isso, pastora? É homens que chefiam a favela durante a noite Altamente armados Quando eu achei o bonde Eu disse, é lá que eles estão Eu me aproximei O gerente me conheceu Porque eu já fazia evangelismo da madrugada Ele olhou e disse A irmã Flor que está chegando Aí eu cheguei mais perto Ele olhou e disse Já sei, irmã Flor Você veio orar pela gente Veio falar do teu Jesus pra gente Eu disse, não Hoje eu não vim orar Hoje eu não vim evangelizar Hoje eu vim aqui Porque eu soube que vocês vão matar o moço A mãe dele está lá na minha casa E eu quero orar por este moço agora O gerente olhou e disse A senhora só vai orar Eu disse, eu só vou orar Olha pra quem está do seu lado E diga, nesta noite Nós só vamos orar E aguarde o que Deus vai fazer Aleluia Ele então deu ordem pra que eu orasse O bando se abriu Pra eu abrir caminho Eu passei Quando eu passei Era um menino de seis Era um menino de treze anos de idade Amarrado Machucado Pensa no menino machucado Havia apanhado demais Quando o menino me viu Começou a gritar e disse Tia, me salva Tia, me tira daqui Eu olhei Eu olhei e disse Não posso não Eu não posso fazer nada Por você não, garoto Mas aí eu me abaixei Fui pertinho do ouvido dele Disse, mas não se preocupe Eu conheço um homem Que pode te salvar Dessa situação Nós dois vamos gritar por ele agora Ele vai ouvir o nosso grito Vai chegar aqui E aonde ele chega Tem livramento de morte Aleluia E eu comecei a orar baixinho Jesus, filho de Davi Assim como aquele cego te clamava no caminho Socorre esse menino agora Mas quando a gente começa a orar baixinho Daqui a pouco a gente aumenta o volume Não tem jeito E eu continuei orando E disse Jesus Aqui tem um monte de homem Que se diz valente Passa por aqui hoje E quebra o valente Porque tu é o mais valente Que qualquer valente Aleluia Bata no peito e diga Eu creio no poder da oração Aleluia Esse é o nome do filme Flor de Lis É a flor que ornamentava o tempo do jardim do senhor Que fez Salomão O que mais eu escutava na minha vida É que eu era um caso perdido Olha o Giannechini aí Fazendo o papel do Alex Foi igualzinho Nem ninguém Nem milagre nenhum Daria o jeito Essa é a atriz Patrícia França E aquele ator é o Reinaldo Giannechini A própria flor faz o papel dela no filme E é gravada nos locais originais Nas favelas Onde tudo aconteceu Eu nasci com o vírus da AIDS Dos meus irmãos também É estranho Ter sido escolhida Para ter esse destino Eu vou ser mãe Uma excelente mãe E vou cuidar dos meus filhos Como a minha mãe Flor Cuidou de mim e dos meus irmãos O mais importante Todo amor do mundo Essa é a atriz Aline Moraes Não deu tempo de eu te contar Fazendo o papel de uma das nossas filhas Que vieram da rua Portadora do vírus do HIV E você vai entender melhor Assistindo o filme Como que duas dessas crianças Foram curadas para a glória de Deus Essa é a atriz Fernanda Machado Do filme Tropa de Elite Fazendo o papel de uma adolescente Que chegou para nós Violentada sexualmente pelo próprio pai E esse tema que está em discussão Como o aborto A bebê sofreu Três tentativas de aborto E para a glória de Deus Essa bebê sobreviveu E hoje ela é uma das minhas filhas Adoradoras Levitas da casa do Senhor Como você pode ouvir Toda trilha sonora É evangélica Para a glória de Deus E no elenco Representando nossos filhos Que foram salvos A Fernanda Lima Jacarezinho A Débora Seco Fazendo o papel da nossa filha Simone Que foi curada do câncer O Cauã Fazendo o papel do meu filho Pastor Carlos Que eu te contei A Cristiana fazendo o papel da Vânia A menina com a bala alojada no fígado Eric Marmo A Ana Furtado Mulher do Boninho da TV Globo O Guilherme Merig Esse ator se converteu Depois do filme Hoje ele é crente A ex-namorada do Neymar A ex-namorada do Neymar Bruna Marquezine Isabel Filardes Tiago Rodrigues Só Deus faz isso Colocar toda a TV Globo Para pregar o Evangelho Irmão Eduardo Galvão Tiago Martins E no meu papel Querendo se parecer comigo Marcelo Antoni Olha lá Esse Deus abriu o Mar Vermelho Para Moisés Se ele derrubou o gigante Golias Para Davi Se ele enviou Jesus No ventre de Maria Concebido pelo Espírito Santo Ele é fiel E justo E vai nos ajudar também Esses são os bares funk Onde você vai ver agora A cena de salvação Do menino Alain Que a flor te contou No início do louvor Gisele Tchê Do filme Rambo 4 O Sérgio Maroni Faz o papel do menino Alain Que eu te mostrei na foto E o dono do tráfico Que eu contei E a flor contou É feito pelo Rodrigo Hilbert E você vai ver no final do filme Cada personagem real Com esses atores Só Deus mesmo Letícia Spiller Graziella Schmidt O Pedro Nesklin Julia Matos Carol Oliveira E Letícia Sabatella Acho que foi Deus Acho que foi Deus Que tocou mesmo Que abriu o coração E essa última cena do trailer O diretor do filme Viu a foto Viu a foto que eu te mostrei Eu e a flor dormindo na rua Com os meus filhos Ele ficou tão impactado Que disse assim Pastor Eu quero fazer essa cena No filme Para mostrar no cinema Eu disse Diretor Então eu vou fazer um pedido Não use a tona infigurante Grave comigo a flor E os meus filhos verdadeiros E fiz o segundo pedido Para ele Grave no mesmo local Da foto No mesmo local Que eu dormi na rua E ele falou Por que pastor? Eu disse Diretor É minha chance De eu mostrar Para esse país Que o crente No lugar que ele é humilhado É lá que Deus Exalta ele Primeiro Aí sou eu a flor Com todos os meus filhos Verdadeiros No mesmo local Que um dia Nós dormimos na rua Se você crer Que o Deus Que exalta Está aqui hoje Em Botucatu Aplauda bem forte E glorifique o nome Do Senhor